Eu quero andar nas coxinhas, sentindo as trechinhas das ervas no chão Ter os pés doceitados de trão, vou ficar mais brilheiro com o sol de verão Fazer versos, cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar